Ei pessoal, estou de volta e hoje eu vou fazer uma resenha de um perfume que já está há muito tempo na minha coleção acho que eu comprei no ano passado e até agora não fiz resenha então hoje eu vou pegar esse perfume e vou fazer uma grande resenha aliás, uma curtinha resenha, né? então se você quiser assistir, fiquem aí Bom, o perfume que eu vou fazer resenha hoje pra vocês é uma resenha curtinha daquelas que eu gosto de fazer normalmente queria pedir desculpa pra vocês, a parafernália é que eu estou meio que com preguiça de tirar o chroma key de tirar a iluminação, então agora eu só estou com wing light e algumas iluminações aqui e só eu estou com preguiça, eu estou meio gripado ainda, eu estou meio dodói e me desculpe também a gritaria na rua, né? que eu moro praticamente no meio do mato mas enfim, o perfume que eu vou mostrar pra vocês hoje é o Rubiru da MAC ok? é um perfumão gente, um perfumão pensa num perfume bom um perfume bombástico é esse aqui pelo menos eu acho bombástico ele fica muito bomba na minha pele ele gruta e exala muito e as pessoas perguntam é muito bacana esse perfume floral amadeirado almiscarado a gente tem as notas de coração que são violeta, camurça raiz de orris lírio florentino rosa de maio a gente tem as notas de fundo que sândalo mogno e notas amadeiradas e o couro também está na saída também bom esse perfume aqui, gente é um perfume realmente super diferentão eu vejo como um perfume super diferentão não é pra qualquer um esse perfume, não não é pra qualquer um esse perfume esse perfume você tem que experimentar antes é um perfume super diferente a saída dele é bem amadeirada e tem esse toque de pimenta no fundo pelo menos eu vejo um pouquinho uma coisa meio picante nesse perfume é... ele não tem uma pegada totalmente gourmand porque com as notas a gente percebe que tem algumas coisinhas que indicam pra gente que o perfume pode ser um perfume gourmand ele não é totalmente um perfume gourmand é... ele é super marcante é um perfume super diferente é... não é um perfume que vai agradar todos os olfatos eu já deixo aqui é... a dica porque não é um perfume que agrada né... muitas pessoas eu vi alguns comentários no Fragrante que é de que esse perfume não fixou é... na minha pele ele fixou e foi muito não foi pouco não foi muito tá? é... eu considero essa fragrância uma fragrância compartilhável eu acho que tanto serve pra homens quanto para mulheres até porque tem essa nota de couro que realmente misturado com essa cereja né... traz uma coisa não é uma cereja doce então eu acho que cabe tanto pra homem quanto pra mulher eu gosto muito desse perfume engraçado que eu uso pouco esse perfume é... e realmente é um cheiro apaixonante eu gosto muito desse cheiro e ultimamente eu estou gostando dos perfumes diferentones é... esse perfume aqui é... ele me... sabe quando a gente sente o cheiro de um perfume de nicho é... esse perfume me parece assim parece com um perfume de nicho parece que foi é... elaborado é... para uma pegada bem forte daqueles perfumes de nicho que a gente conhece é... o incenso também gente esse incenso é maravilhoso é muito bom é... é um incenso de cereja parece que é um incenso de cereja quando eu experimento esse perfume vou até experimentar um tiquinho aqui ó gente esse perfume é muito bom muito bom mesmo é... ele tem um quê de oriental floral também ai... esse perfume é tudo de bom gente tudo de bom mesmo se vocês ainda não conhecem conheçam porque realmente esse perfume é um perfume diferente quem gosta da... dos perfumes do Thierry Mugler eu acho tenho certeza que vai gostar desse aqui então esse aqui é uma boa pedida também para o inverno né é uma boa pedida para um perfume noturno é... é um perfume extremamente misterioso muito misterioso eu não consigo desvendar esse perfume e realmente é um perfume muito bom eu espero que todos vocês tenham gostado da resenha curtinha do meu canal desse novo visual aqui da minha casa é... a iluminação também modificou um pouquinho porque eu estou com preguiça gente eu ainda estou gripado o frio de pegar aquela parafernália toda e montar enfim então eu espero que todos vocês tenham gostado se vocês quiserem curtir minhas redes sociais elas ficam aqui embaixo e comentem façam comentários que sempre eu estou também é... me comunicando com vocês de alguma forma ok eu espero que todos vocês tenham gostado da resenha curtinha e muitos beijos tchau tchau